Olha, e hoje no nosso Giro da Vacina, vamos saber como anda a imunização em Jacuípe, cidade a 128 quilômetros aqui de Maceió. Vamos conversar com Elaine Rocha, ela é coordenadora da Atenção Primária de Saúde de Jacuípe. Elaine, ela vai explicar pra gente que por lá, 18 anos, a vacinação está sendo convocada pra esses jovens. Não é isso, Elaine? Boa noite. Boa noite, Edson. Então, isso, aqui em Jacuípe, desde semana passada, nós começamos a vacinar os jovens de 18 anos acima, né? E como é que está tendo essa aceitação, né? Os jovens estão indo com mais frequência pra tomar a vacina? Vocês estão fazendo algum tipo de campanha pra convocar esses jovens ou ir até alguns pontos específicos? Como é que funciona por aí? Sim, nós nos surpreendemos porque assim que a gente abriu pra 18 mais, a gente teve uma procura muito grande dos jovens. E mesmo assim, a gente tem um ponto fixo aqui na unidade de saúde e também vamos nas áreas mais distantes, como os engenhos, nas áreas que são difíceis de acesso pra que esses jovens cheguem até a unidade. A equipe de saúde, com os agentes de saúde e a técnica de enfermagem, junto com a enfermeira, vai até essas áreas mais distantes também pra estar vacinando esse público-alvo. Vocês estão com algum ponto fixo de vacinação? Ou é exatamente a unidade básica de saúde e essa visita exatamente às casas? Nosso ponto fixo são nas unidades básicas de saúde e também na busca ativa de porta em porta, nas casas, nos engenhos, nos locais que são mais difíceis de acesso. Elayna, outra pergunta. Vocês têm aí um percentual já de quanto da população já se vacinou? Você tem um caminho ainda longo pela frente? Qual é a faixa etária que mais tem pessoas aí pra tomar a vacina ou que já tomou a vacina? Ó, como eu falei, a população mais jovem, de 18 mais, nos surpreendeu porque a procura tá sendo muito grande. Mas, assim, pelo município são um pouco mais de 7 mil habitantes e nós já temos quase 4 mil vacinados entre a primeira e a segunda dose. Então, isso é um número significativo, né? Exatamente. E reforçar, né, quem tomou a primeira, tomar realmente no prazo a segunda dose pra que, de fato, você esteja mais protegido, né, Elayna? Exatamente, né? Quem tomou a primeira dose, a gente tá sempre anunciando nas redes sociais, anunciando nos grupos que nós temos aqui no município pra poder tá indo procurar novamente a unidade de saúde e pra tá completando o seu esquema vacinal. E, assim, garantindo a imunização completa com as duas doses. Perfeito. Elayna, muito obrigado pela sua participação. Elayna Rocha, ela que é responsável lá pela cidade lá de Jacuípe, né, que todos possam, de fato, tomarem as doses por aí. Obrigado, Elayna. Eu que agradeço. E aí